Música Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso 15º ou 16º episódio da série de DinoCraft E bem pessoal, no último episódio nosso dinossauro foi sequestrado, foi sequestrado E o sequestro melhor pessoal, ele só vai dar de volta o nosso dinossauro quando o vídeo chegar a 4 mil likes Caraca, então um vídeo tem que chegar a 4 mil likes logo pra o dinossauro vir, né? Mas isso não faz mal, né? Mano, se o irmão do estregos não estiver machucado, né? Senão ele tá de boa, ele vai lá e cuida dele, beleza? Mas bom pessoal, o que eu quero fazer no episódio de hoje? Talvez hoje a noite vamos ter uma live stream, pessoal Sim, uma live stream acho que é às 7h30 ou 8h da noite Ainda não sei o horário certinho, beleza? Então fiquem ligados aí no canal e é nóis Se vocês querem a live stream, pessoal, se o feedback desse vídeo for bom Eu faço uma live stream hoje às 7h30 ou 8h da noite Então pessoal, apoia aí o canal, sério, porque meu Eu vou adiantar todos os vídeos agora à noite Agora são 11h30 da noite Eu vou adiantar todos, deixar todos zupando Deixar todos coisando Aí eu vou dormir, pessoal Porque aí quando eu acordar eu estou rejuvenescido Para fazer uma live stream para vocês Então não esqueçam aí de passar no canal aí à noite Que mano, acho que eu vou fazer uma live stream Eu estou muito ansioso, velho Eu estou muito empolgado Faz muito tempo que eu não faço uma live stream, né Mas bora lá, né Bom, no episódio passado Vocês falaram que eu deixei o ovo aqui no bagulho da Charlie Um ovo... Essas maçãs aqui, pessoal Foi todos o resende que me deu, velho Ele fez um negócio de maçã infinita Que agora ele não para de me dar maçã agora, velho Caraca Valeu, resende, é nóis É nóis Mas bora pular aqui Parece que o meu ovo estava aqui, velho Cadê? Será que já é Elvis? Será que já é Elvis o ovinho? Nossa, eu acho que já é Elvis, hein Eu acho que já é Elvis Já é... Elvis o ovinho, já é Elvis O ovinho, tá com fome? Não tá com fome não, beleza Caraca, perdi um ovo de dinossauro Ai, meu Deus do céu Aqui, aqui, beleza Aqui, aqui, aqui O meu Facebook acabou de apitar, mas beleza Então, infelizmente, eu perdi o ovo que estava na Charlie Infelizmente Me desculpem Me desculpem Mas fazer o que, né? A vida tem altos e baixos, né? Mas beleza Vamos ver o que tem aqui É... Opa, dropou um ovinho novo Vamos colocá-lo lá, então No nosso lugarzinho novo, velho Vamos colocar ele aqui, ó Oi, bolhante Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Bora lá nas nossas jaulas E colocá-lo Eu acho que eu vou colocar ele nessa daqui Meio mansinha Porque ele me parece que é um dinossauro Que não é tão... Não é tão... Como que se diz? Não é tão bravo, né? Então bora colocar aqui Assim, assim, assim Assim, assim, beleza Espero que ele nasça logo Parece que ele é mais um escorpiãozão Sei lá Vamos ver como que ele vai ser Vamos dar uma louca aqui pro nosso... Triceratus Olá, Triceratus Tá com fome, meu amor? Você tá com fome? É, você tá com um pouquinho de fome É, você tá com um pouquinho de fome Come aí, come aí, come aí, come aí Beleza, comeu Ok Ok Beleza Vamos ver o nosso Brachiosaurus Ele tá ficando grande, hein, pessoal Tá ficando grande, hein, filho Tá ficando grande, hein Pouco que você não cabe mais aqui dentro, não Fecha Aí, beleza, fechei Dá aqui comida pra ele Comida, 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 comida Beleza, recuperou Ok E, bom O inscrito de hoje, galera Aqui no dinossauro dos inscritos É quem? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver certinho Ahn É o Eric, pessoal Ele é meu FC lá no Twitter Muito obrigado por ser FC E, mano Dei dedicar um pouquinho da sua vida aí Para o canal Muito obrigado de coração, beleza Muito obrigado mesmo Ele falou também que tem playlist, galera Com todos os episódios De todos os participantes Então, muito obrigado, Eric Aí, mano Por acompanhar o canal de todos aí Do pessoal, da galera aí, mano Mano, isso é muito importante Pra nós mesmo, sabe Isso nos motiva muito, 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 muito Mas, beleza Bora fazer aqui um Um negocinho Pegar uma plaquinha aqui Pra fazer pra ele, né Aqui, acho que tá bom Tem craftivo? Tem Beleza, bora voltar lá Bora voltar lá Ele, infelizmente Não deixou o nick dele no Minecraft, pessoal Então, eu vou colocar Eric mesmo No meu Facebook Tá pitando, velho Deixa eu fechar esse negócio Pelo amor de Deus, velho Caraca Beleza É... Então, Eric Se tiver algum nick aí Manda lá no Twitter Pela DM, beleza Eu quase cliquei na minha outra FC ali E ia crachar todo o servidor, né, velho Meu Deus do céu Aqui Aqui Aqui, beleza Beleza Coloca aqui Agora coloca aqui Eric Eric FC Do Wolf Storm Aí, beleza Eric Você está aqui no nosso Cantinho dos inscritos Agora eu vou fazer você aqui De madeirinha Aqui, ó Aqui, ó Beleza Vamos por aqui Eric Nossa, tem skin, cara Essa sua skin Que da hora, mano Que da hora Gostei, gostei, gostei Você é meio que um rei De... Sei lá, um rei Aí, beleza Aí, Eric Sua skin está colocada aqui Beleza Muito obrigado Por acompanhar o canal E dedicar um pouquinho Do seu tempo Para a gente, ok Nasceu, já Nasceu Nasceu Que dinossauro bonito, velho Será que eu domestiquei ele? Aí, é meu É meu agora, pessoal Domestiquei ele Ele é meu É meu Olá, amor Alô, amor Fica Stay 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 Beleza Fica aí de boa Fica aí de boa Pessoal Deixem aí nos comentários Um nome aqui Para esse bebezinho Bonitinho aqui, beleza Deixem o nome para ele aqui Mas, bom, galera Hoje a gente vai fazer uma visitinha Hoje a gente vai fazer uma visitinha Isso daqui, isso daqui Isso daqui, isso daqui Isso daqui está bom Vamos levar uns DNAs para eles também Deixa eu deixar aqui dentro Eu vou levar Ó, eu vou levar um esteiro Eu vou levar um Triceratis Um Velociraptor E um Nautilus do Lolzinho Então, bora lá As cordonas do Nenho É menos 300 Menos 200 Então, é para essa direção Então, bora lá na casa dos Nenhos Vamos ver se, mano É rápido chegar lá Eu acho que não é muito rápido não Eu acho que vai demorar um pouquinho Para chegar lá Acho que vai demorar um pouquinho Para chegar lá Vai demorar um pouquinho Vamos ver Vamos ver se a gente consegue aqui Se a gente consegue Chegar lá na casa dele rápido Eu acredito que não vai chegar Muito rápido não Pessoal, vai demorar um pouquinho Para chegar lá na casa dos Nenhos Porque, meu Faltam uns 200 e tal Os blocos, mano Caraca, vai demorar Para caraca Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar aquele Pequeno corte maroto Que vocês conhecem já Que para vocês É um pequeno segundinho Mas para mim demora Alguns minutinhos Porque eu tenho que chegar Lá na casa deles, né Então, eu vou chegar aqui Quando eu chegar Eu volto Bom, pessoal Já consigo visitar ali Um hospital Já consigo avistar aqui Um esqueleto no grau Já consigo avistar Um esqueleto no grau aqui Deixa eu matar ele aqui Beleza Já consigo avistar Alguns dinossauros Aqui também Vamos ver esse daqui Nossa senhora Olha o tamanho Desse para aqui Os sauros Caraca, esse é da Nenha Esse é do Nenho Nerd Switch Nerd Jump É, cada um tem um Pelo que eu estou vendo Caraca, velho Estão fazendo um filhinho, meu Estão fazendo um filhinho Caraca, que da hora Que tamanhozão, velho Meu Deus do céu Caraca Que tamanho de dinossauro Velho Meu Deus Deixa eu subir aqui Subir aqui Quebra aqui Para nenhum dinossauro Sair daqui, né Mano, eu não quero ser responsável Por nenhum dinossauro sair Caraca Olha esse estego aqui, pessoal Olha Mostra, agora não sei qual Que é o estego de verdade Deixa eu dar um pouquinho De comida de maçã Para a maçã Para você Aqui também Dá comida Por que não dá Dá comida para ele Ai, é cenoura Caraca O estego é cenoura, meu Ai Como que eu faço daqui Eles estão meio bugados, né Eles estão meio bugados Eles estão meio bugados Beleza Bom, cheguei aqui na casa dos lenços Vamos fazer um pequeno tour Aqui para a casa deles Parece que aqui é um hospital Será um centro Pokémon Não sei Tá, não tem nada Aqui, só tem isso daqui Vamos ver Tá, eu não instruí esse mod Aqui ainda para saber Então eu não vou ver Porque eu quero estudar depois E aprender sozinho Caraca Será que eles vão escapar? Eu acho que não Eles são muito grandes Para escapar, eu acho Eu espero que não Mas beleza Bora subir aqui na casa deles Oh, o Rica Pancita O Rica Pancita, meu Olha aqui a casinha deles Vamos ver o que eles tem de bom Aqui, aqui Nossa, eles tem bastante coisa Eles tem bastante coisa Eles tem bastante coisa Caraca O Nenha Nenha também O Nenha Nenha também Ele tem bastante coisinha, filho O Nenha Nenha também Tá, eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui Do Nenha da Nenha Vou pegar um Um pouquinho de madeira E eu vou fazer um baúzinho aqui Para eles Porque eu vou Opa Ih, caraca Aqui Vou fazer um baúzinho E fazer umas plaquinhas também Aqui, ó Beleza Bom, vou deixar Aqui Eles vão ver aqui Bom O que eu vou deixar aqui para os Nenha Vou deixar um P.E.K.K.A. de maçã Vou deixar um Pterossauro Um Velociraptor Um Nautilus por causa do LOLzinho Um Triceraptor E um E uma carne Ele cheira Nossa Senhora O Rex Porque eu matei de um participante Sem querer Vocês vão ver no vídeo dele, mano Mas Caraca Eu vou pôr aqui, ó Na frente, ó Presente do humano Ofão É Cuida Bem Deles Aí Deixa aqui É Nós S2 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 Beleza Agora vamos ver As outras partes Aqui, né Do Estabelecimento Do casal de nerd Aqui, né Vamos ver se tá da hora, velho Ó Que pelo que parece É a planação deles, né Pelo que parece, né Pelo que parece Vamos entrar aqui Vamos ver É Tem um pouquinho de cenoura aqui Eu vou fazer o seguinte Para eles, ó É Não vai dar para eles plantarem Eu vou fazer o seguinte, ó Fecha aqui Aqui, beleza Vou plantar essas cenouras aqui E vou dar para o estego lá Para ele comer, né Para ele não passar fome Porque eu tô dentro dos dinossauros Da Nenha e do Nenha Caraca, esqueci meus Boney Mills lá em casa Vou ter que pegar um pouquinho Do Nenha e da Nenha Depois eu dou um pouquinho Mais de osso para eles Porque o osso é muito fácil De se encontrar aqui Nesse modpack, né Aqui tem oito Aqui deve ter mais Provavelmente Aqui não Aqui tem mais um pouquinho Beleza Bora lá Colocar esses Boney Mills Nesse negócio aqui, né Nas cenouras Cadê os ossos? Aqui, beleza Tenho 49 Boney Mills Vamos ver se dá certo Para a gente fazer Um, dois, três 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 Beleza Vai, você recolhe aqui, ó Nós tinha 11, pessoal, nós tinha 11 Nós temos 29, tá ligado? Agora você faz assim, ó, pessoal Você repõe 11 aqui, ó Você repõe 11 aqui, ó Ó, tinha 24 Você repõe 11, você fica com 18 Você vem aqui agora, ó Você vem aqui agora e alimenta o dinossauro deles Isso quer ser um ótimo amigo, pessoal Isso quer ser um tremendo Um grande de um amigo, pessoal De nada, Ney, Ney Por ser muito legal com você, tá? Tá bom, tá bom, tá bom, ó Aí, comeu Comeu Calma que não comeu isso aqui ainda não Come, 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 come Come, 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 come Acho que todo mundo tá full aqui Acho que todo mundo tá full É, acho que todo mundo tá full, beleza Vamos ver os brachiosauros se eles estão com fome ou não Deixa eu ver, eu dou uma maçãzinha aqui pra eles vão ver É, esse daqui tá com um pouquinho de fome Deixa eu dar um pouquinho aqui pra eles Come, 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 beleza Esse daqui também tá com um pouquinho de fome Come, 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 come Come, 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 come Beleza, comeu também, comeu Hum, papazinho gotoso, hein O que que seria do casal de nerd Sem um titio ovo aqui pra apoiarem eles, hein Ai, nenha Vocês que não fiquem de olho com esses dinossauros seus, não Ai, eu vou roubar eles Brinco, não vou roubar não Porque eu não sou mal de roubar bichinhos Quem roubar bichinhos é mal Tá, vamos ver aqui o Rica Pancita Porque eu só vim aqui uma vez Quando eu tava no vídeo deles ainda Ah, tá pequenininho ainda, nenha Achei que tava grandão o Rica Pancita já, fi Vamos ver aqui, ó Tá cheio das comidas aqui já, hein Mas preciso de fazer uns negócios aqui também, hein, nenha Hein, nenha Tá precisando, hein Tá precisando Mas, beleza, então Já demos aqui o preenche do nenha Agora vamos voltar lá pra casa, né Então eu vou voltar lá e eu já volto Bom, pessoal Retornei aqui E agora eu vou fazer um negócio que torna a comida infinita, né, pessoal Porque eu tô precisando muito disso Para os meus dinossauros herbívoros, né Porque daqui a pouco vai acabar a comida E eu não vou ter como fazer, né Então bora fazer aqui, ó Eu preciso de lápis lazuli, né Vamos fazer aqui vários e vários desses aqui, ó Uou, uou, beleza Faz mais Três Quantos que eu vou precisar? Eu preciso de três Cinco aqui pra fazer o do meio Beleza Beleza Tiremos cinco aqui Como que faz aqui o do meio? É assim Ih, não Assim, não Assim, assim, assim Beleza Você, com esses lápis lazuli gemas, né Que é a gema do lápis lazuli Você faz um power gem of water, né Um, sei lá Um power gem of water Aí você vem aqui e faz mais É, gemas do lápis lazuli, né Você pega aqui Aqui certinho Põe aqui Um do ladinho do outro Aqui Aqui, aqui E você faz a nossa foice, pessoal Ela é infinita Sim Ela é infinita Então, a partir de agora Nossos dinossauros herbívoros Vão ter comida 24 horas por dia, pessoal Porque, mano Ela é infinita E nós também, né Porque nós cobramos maçã também, né Nós cobramos esses negócios, né Ó, isso daqui foi o resente que me deu esse spec aqui Vamos ver Vamos testá-la aqui Vamos testá-la aqui Vamos ver Cadê uma maçãzeira Cadê uma maçãzeira Maçãzeira, maçãzeira, maçãzeira Maçãzeira Eu não quero cereja, não Eu quero maçã Quero maçã Eu vivo de maçã Eu vivo de maçã O negócio aqui é a ostentação Ostentação fora do normal Cadê, cadê? Maçã Aqui, maçã, maçã, maçã Olha isso, pessoal Olha isso Infinito, pessoal Maçã Pra dar e vender Dá pra você fazer uma, mano Uma musiquinha Eu tava com fome Eu queria uma maçã Mano, dá pra você fazer uma banquinha de maçã Agora no Minecraft, pessoal Olha o tanto de maçã Que vai dropar É muita coisa É muita maçã, pessoal E é bom que não gasta Não gasta nada Nada, 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 nada Então vamos ver se nossos dinossauros lá Estão com fome já Pra gente começar a alimentá-los, né Porque vocês sabem como que é, né Dinossauro não pode ficar com fome, não, né Bora lá, bora lá A Charlie, não sei porquê Mas eu acho que ela nasceu com lombriga Não sei Eu acho que ela nunca foi com fome, tá ligado Ela é aquele tipo magrinho Que nunca foi com fome Então, ela é bem excitona Mas, bora aqui ver os nossos outros Ver se eles estão com fome, né É... Eu acho que o Bracassauros vai estar Provavelmente, né Porque ele sempre tá com fome Sempre, 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 sempre Vamos ver Olá, Bracassauros Tudo bem contigo? Aí, tá full, beleza Até eu vou comer uma maçãzinha aqui Beleza Beleza Põe Aqui, beleza Bora ver se nosso Tricerabos está com fome Está com fome Está com fominha Beleza Não está mais, beleza Alimentado E vamos ver se o nosso último está alimentado Vamos ver o que ele come Você come maçã Você tá com fome Ele tá com um pouquinho de fome Então, já dá mais uma aqui Mas, é isso aí, pessoal Eu acho que o episódio de hoje vai ficando por aqui, né Espero que vocês tenham gostado, hein Caso tenham gostado E querem a live stream hoje, pessoal Deixem um like aí Que se o feedback for bom Eu vou fazer uma live stream, beleza Então, não percam aí no canal, mano A live stream pode rolar a qualquer momento Eu vou soltar um vídeo, provavelmente, agora de tarde Falando sobre a live stream, beleza Então, não percam aí É nóis, galera Tamo junto Um beijo pra vocês Um beijo Um abraço Vou mostrar aí mais três vídeos no canal Mais uma live stream, eu acho Então, não percam aí hoje no canal E é nóis Tamo junto, galera Um grande beijo Um abraço E fui